Como é a oração de um homem morrendo? O politano inglês Richard Baxter escreveu em poesia Uma vida próxima da morte eu possuía, com um profundo senso de grande preciosidade do tempo. E ainda pensando que eu tinha pouco tempo de vida, meu coração fervoroso para ganhar a alma dos homens se esforçou. Eu preguei, sem ter a certeza de que pregaria novamente, como um homem morrendo para homens morrendo. Foi baseado nessa oração de Richard Baxter que Paul Washer pregou, um dos sermões mais poderosos do mundo. E foi após referenciar essa oração que Paul Washer orou. E orou como homem morrendo, por homens morrendo. Orações também ensinam. Foi Charles Spurgeon quem escreveu em suas lições para os seus alunos que eles deveriam preparar muito bem suas orações e talvez escrevê-las como parte do esboço do sermão. O motivo disso é que, ao contrário da oração que eles faziam em casa, na sua vida privada, ao orar no púlpito, eles estavam não apenas ensinando a igreja a orar através da imitação de sua forma de orar, mas também transmitindo algum conteúdo através daquilo que estava sendo orado. Na escritura existem muitos registros de orações que nos ensinam coisas. No começo do livro de Atos, os cristãos oram. E o conteúdo daquela oração se torna um texto que a gente acessa e aprende, prega em cima daquilo que foi orado. Paulo está expondo o ensino do evangelho, então ele para simplesmente para orar e ele registra o texto daquela oração para a igreja, porque ele queria que a igreja lesse aquela oração e aprendesse daquela oração. Algumas orações são famosas, são poderosas, são marcantes. E a oração que Paul Washer faz para iniciar a sua famosa mensagem chocante me marca profundamente toda vez que ele me convida a orar com ele. No vídeo passado, onde eu explico por que a mensagem chocante é um dos sermões mais marcantes da nossa geração, depois dessa introdução, Paul Washer nos convida para orar. Vamos ao Senhor em oração. E ele demora uns 3, 4 segundos para começar a orar. Ele simplesmente baixa a cabeça e fica em silêncio. E depois daquilo que ele fala na introdução, esse silêncio parece uma eternidade. São 3 ou 4 segundos. E ele simplesmente fica calado, para que a gente deixe cair em nós e entrar em nós toda a sacralidade daquele momento. Vamos ao Senhor em oração. É uma cultura onde o sermão é sempre divertido, feliz, alegre, cheio de música de fundo, com tecladinho, sabe? Com string ligado, aquele negócio emocional. O silêncio é uma marca profunda do modo como Paul Washer ora aqui. Assim como uma canção não é composta apenas dos sons, mas também dos intervalos entre os sons, a que o silêncio entre as palavras da oração do Paul Washer nos comunica o peso de nós estarmos juntos falando com o Deus vivo. Father. Father, I am so small. Ele simplesmente começa dizendo, Pai. E então faz um silêncio. Ensurdecedor por mais um tempo. Pai, depois do silêncio, ele repete, Pai, eu sou tão pequeno. Que forma de começar a orar? A gente, quando tá no púlpito, sempre tem alguma coisa forte e bonita, e até meio poética pra iniciar o sermão, não é? Tudo um pouco repetitivo, um pouco decorado. Deus eterno e Pai das luzes. Ó Senhor Deus querido. Ó Pai da eternidade. A gente geralmente tem, sabe, coisas bonitas e elegantes pra tentar iniciar a nossa fala com Deus. O Paul Washer simplesmente diz, Pai. Simples, seco, profundo, direto. Pai. E então um pouco mais de silêncio. E ele repete, Pai, eu sou tão pequeno. Isso não parece uma forma de começar uma oração de pregação de domingo, sabe? Eu ouço muitos sermões. Toda semana eu ouço quatro, cinco, seis sermões pregados em português, em inglês, em espanhol. Eu gosto de ouvir pregação. Eu geralmente ouço sermões dos textos que eu vou pregar. E esse é um modo muito pessoal de começar uma oração. Pai, eu sou tão pequeno. Aqui a gente tem um pregador que vai orar e que ele não vai simplesmente seguir um processo litúrgico de orar antes do sermão. Esse é um pregador que tá derramando a sua alma em oração diante do próprio Deus. E que tá preocupado com ele, com o indivíduo. Ele não tá orando pelas pessoas, ele tá orando por si. E isso ajuda a criar toda essa capa do mago em volta do Paul Washer aqui. Capa do mago é um termo que eu aprendi com meu amigo Alberto de Lísola, do canal Como a Mente Funciona. Que é basicamente, quanto mais você acredita na grandeza de alguém, mais esse alguém vai ter efeito sobre você. É basicamente o que acontece com hipnólogos. Quanto mais você acredita que aquele hipnólogo é capaz de hipnotizar pessoas, mais suscetível você vai estar à hipnose. Quando o Paul Washer começa demonstrando fraqueza e orando com tanta intensidade, aqueles em volta dele vão ser impactados com uma reação muito séria. Quem é esse homem tão quebrado que tá na minha frente? Quem é esse homem que quando vai orar antes de pregar, seu primeiro ato é reconhecer que é pequeno. Ele não só diz que é pequeno, ele diz que eu sou tão pequeno. Ele tá confessando um constrangimento diante de Deus com o grau da sua pequenez. Você olha pra isso e você entende, tem um homem aqui que leva a sério aquilo que ele vai fazer agora. Mais silêncio, então. E eu sou tão desprezível de tantas maneiras. E então, um pouco mais de silêncio. Ele fala, tu sabes, Senhor, tu sabes. Com a voz chorosa, com a voz doída, sem grito, sem algazarra. Ele simplesmente confessa diante de Deus que é desprezível. Desprezível de muitas maneiras. E Deus sabe como. Deus sabe. Deus nos vê debaixo das árvores. Deus nos vê nos nossos quartos. Deus vê os nossos pensamentos, nossas emoções. Deus vê nossas atitudes, nossas ideias, nossos quereres, nossos prazeres ocultos. Deus sabe. E o Paul Walsher sabe que Deus sabe. E como pregador da palavra. Como alguém que vai chegar diante de uma igreja, diante de 5 mil jovens. Que parecem não levar o evangelho a sério. E precisa chegar até Deus pedindo misericórdia pra poder pregar. Há de se levar a sério. Ser voz do próprio Deus. Sendo um vaso de barco. É isso que 2 Coríntios 4 diz. Que Deus coloca tesouro dentro de vasos de barro. Vasos de barro eram vasos usados pra coisas desonrosas. Eram até pinicos. Isso é usado pra levar dejetos humanos, fezes e urina. É um vaso de barro levando agora o tesouro. O ouro vivo do evangelho. Quando o barro toma essa consciência daquilo que tá nele. Não existe outra forma de reagir se não reconhecendo. Que Deus sabe. Existe um senso de mistério aqui. Sabe. É um mistério que atrai a atenção de quem tá ouvindo. Senhor, eu sou desprezível de tantas maneiras. E tu sabes. É quase um pequeno poema em linha reta. Onde o Fernando Pessoa, aqui na alcunha de Álvaro de Campos. Reconhece que foi tantas vezes relis. Tantas vezes porco. Tantas vezes vil. Tantas vezes irresponsivelmente parasita. Indesculpavelmente sujo. E você fica imaginando como é isso, né? Como se manifesta essa maldade. Essa sujeira. Essa parasitagem. Nós somos atraídos pelo negativo também. E quando você ora sobre suas negatividades, você atrai algum nível de curiosidade. Uma coisa é dizer, ah Deus, eu sou pecador. Isso é genérico. Parece só uma forma de usar uma linguagem bíblica pra reconhecer nossa distância de Deus. Mas quando ele se reconhece como desprezível. Como pitiful. Como digno de pena. Como um miserável. E não simplesmente num sentido geral. Mas de muitas maneiras. Ele nos convida a reconhecer as nossas próprias misérias. Os momentos que nós somos miseráveis. De tantas maneiras nós também somos afastados de Deus e vivemos de forma que ofende a Cristo. Ele mostra que é um homem como nós. Mas ele demonstra uma postura de humilhação diante de Deus que nós muitas vezes não demonstramos. No modo como ele se aproxima do Senhor. Ele ensina a forma como nós deveríamos estar nos aproximando do Senhor. E não estamos. Um pouco mais de silêncio. E ele continua. Oh dear God. Should false fire be the only thing ever placed on your own. Então ele continua reconhecendo a gravidade daquele momento. E pedindo por um milagre de Deus. É uma oração muito dolorosa. Porque ele está orando por aquelas pessoas. E isso já é um prenúncio do que talvez a gente fale no próximo vídeo se ele houver. De um pool washer que está dialogando diretamente com seu público. Será que o fogo estranho. Aqui uma referência a Nadab e Abiú em Levítico 10. Que acenderam fogo estranho diante do Senhor. E foram consumidos por Deus. Morreram. E ele vai dizer. Será que tudo que vai ser depositado no teu altar é fogo estranho? Ou seja. Formas de adorar a Deus. Que não eram ensinadas por Deus. Que eram reprovadas por Deus. Ele está dizendo para aquelas pessoas que estão orando com ele. Que eles estavam depositando no altar de Deus. Formas de adorá-lo. Que ofendiam ao Senhor. Uma forma de adorar. Que trouxe morte. Aqueles que tentaram viver dessa maneira. Que formas são essas? É barulho. É clamor. São atividades. O que ele está dizendo. É que a gente se aproxima de Deus. Sem nenhum senso de solenidade. A gente se aproxima de Deus tratando tudo como festa. Como galhofa. Como bacharia. A gente pula, dança, se diverte, curte. E simplesmente não se importa. Que claro. Ainda que possa haver alegria em nos aproximarmos de Deus. Deve existir santidade. E seriedade. Com aquilo que provém direto do altar do Senhor. Ele pede que fogo caia do céu. Aqui ele não parece estar pedindo juízo. Aqui ele está pedindo um fogo que refine. Se falso fogo está sendo entregue no altar. Eles precisavam de um fogo que viesse diretamente de Deus. Assim como quando Isaías encontra Deus. E uma brasa viva retirada com antenaz. Que encosta em Isaías e o purifica. Eles precisavam de fogo que viesse do céu. Para então purificá-los. E lhes entregar vida. É aí que ele faz referência a Ezequiel 37. Acerca do vale de ossos secos que Deus vem e os vive e fica. Ele está dizendo para aquelas 5 mil pessoas. Que eles são ossos já putrefados. Já comidos pelos bichos. Já sem nenhuma gota de existência. Eles morreram e morreram espiritualmente. E só poderiam viver se fogo viesse do céu. Ele pede por isso. Mas ele traz uma sentença terrível. Tu sabes, Senhor. Porque ele pede no tom de Senhor. Você poderia fazer isso? Senhor, será que fogo poderia descer do céu e purificar essas pessoas? Senhor, tu sabe. Ele coloca em dúvida se Deus fará isso. Ele coloca em dúvida se haverá ressurreição nesses corpos secos. Ele coloca em dúvida se haverá um fogo real que vem do céu. Para purificá-los e transformá-los. E isso é assustador. Porque não é uma certeza. E ele nem pede. E deixa esse pedido no ar. Como a gente pede, Senhor, em nome de Jesus faz isso. Ele simplesmente pergunta, Senhor. Será que você poderia fazer isso? Senhor, tu sabes. Tu sabes se essas almas serão vivificadas ou não. Ouvir isso é assustador. Porque é não presumir a bênção de Deus. É entender que Deus pode não abençoar aquele público. É entender que Deus pode não trazer graça sobre eles. É entender que pode existir juízo. Ou que Deus pode simplesmente entregá-los. As suas próprias vontades e idolatrias. Como diz Romanos capítulo 1. O rosto do Poasher é de dor. De dor. Literalmente dor. Pedindo para que Deus seja gracioso com eles. É isso que ele diz na oração em seguida. Então ele implora. Ele implora e implora para que Deus traga graça. É uma oração profundamente calvinista. Eles não irão abrir seus próprios olhos. Eles nunca poderão fazer isso. Eles nunca vão poder abrir o próprio coração. Eles nunca vão poder abrir as próprias mentes para poder ver verdade bíblica. Eles precisam que Deus sopre sobre eles. Como Deus fez com Adão, soprando e trazendo vida. Como Cristo fez com seus apóstolos, soprando e entregando o Espírito. Deus tinha que soprar sobre aquele público para que eles então pudessem viver. E viver aqui era ver e interpretar as verdades do Evangelho através da Escritura de um modo correto. Quando ele nos dá vida, ele nos dá a capacidade de ouvir a sua voz e entender a sua lei. Quando ele nos dá vida, ele nos dá a mente de Cristo. Ele nos dá o sabor pelos seus mandamentos. E a única forma de escaparmos dessa morte é se ele agir em sua soberania, abrindo corações e mentes. Essa é a promessa da nova aliança em Ezequiel. De que ele viria para trazer um novo coração sobre o povo dele. Tirando um coração de pedra e agora colocando um coração de carne. Agora eles poderiam todos conhecer o Senhor e ter contato com o Senhor. Porque no antigo pacto havia uma aliança feita com o povo. E aquele povo havia crentes e descrentes. Mas na nova aliança, todos que estão debaixo dela são crentes que já conhecem o Senhor. Por isso que no antigo Israel, um irmão podia dizer para outro, conheça a Deus. Porque a aliança era feita com uma nação que incluía crentes e descrentes. Mas nessa nova aliança, ninguém vai ter que dizer, conheça o Senhor. Porque todos serão conhecidos por Deus. É quando Ele sopra que Ele concede vida. Que Ele concede arrependimento e fé. Essa é a díade do relacionamento com Cristo. Em todo o livro de Atos, arrependimento e fé aparecem juntos como referência ao modo como nós nos aproximamos dEle. Arrependimento que Ele nos concede. Fé que Ele nos concede como dom gracioso, como é dito em Efésios capítulo 2. Não vem de nós, é dom de Deus. É assim que nós somos trazidos para o seu reino. Saímos do reino das trevas e entramos no reino da luz. Toda a nossa salvação, toda a nossa conversão vem da mão de Deus. Essa é uma oração que coloca tanto o pregador como o público em total dependência da ação de Deus para a transformação do interior. Para a mudança real e absoluta do coração. Se Deus não agir essa noite, nós estaremos condenados. Caso o que esse homem está dizendo seja verdade. É forte, é doloroso. Mas é isso que nos tira da letargia e nos aproxima de fato do arrependimento e da fé em Cristo. Tudo isso, certamente, para a glória do Deus. É isso que ele diz logo em si. Traga-os para o seu reino, Senhor, por sua própria glória. Por causa do seu próprio nome, faça essa coisa. Aqui, ele fala de um Deus que não divide a sua glória com ninguém. E que faz todas as coisas motivado unicamente pela sua glória. É isso que John Piper escreveu extensivamente em Deus é o Evangelho. E principalmente no livro Em Busca de Deus. Onde é provado bíblicamente por A mais B, de forma irrefutável, que a principal motivação de Deus no mundo é a conquista da própria glória. É ele que vai encher a terra com a sua glória, como as águas cobrem o mar. É ele quem diz que por causa de sua glória vai resgatar Israel. Deus quer glorificar o próprio nome, manifestando o seu poder e a sua grandeza. E é motivado pela glória dele e unicamente dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Não para a glória de uma banda, não para a glória de um pregador, não para a glória de um evento, não para o poder de uma denominação, mas unicamente para que o nome de Deus seja glorificado. Ele faz referência ao caso de Uzá, em 2 Samuel 6, que vê a arca do Senhor caindo, então encosta na arca, o que era claramente proibido e é morto, porque Deus não permite que sua glória seja compartilhada com ninguém. Aquilo representava a presença de Deus e o homem toca na própria presença de Deus. Nós não podemos tocar na presença do Senhor. O Osher parece ter visto no evento, homens tentando levar a glória de Deus, jovens dando glória a estes homens que usurpavam aquilo que era só do Senhor. E ele quer que as coisas aconteçam de um modo que Deus receba a glória e não o homem. Importantíssimo uma oração como essa em um sermão que viraliza tanto, porque nós somos acostumados a dar glória a pregadores. Olha que pregação maravilhosa, olha que pregador maravilhoso. Mas conta-se uma anedota acerca de Charles Spurgeon, em que havia uma conferência teológica muito famosa e alguns seminaristas iam lá. Na segunda-feira um pregador pregou um sermão incrível, e eles saíram dizendo que pregador maravilhoso. Na terça um outro pregador trouxe um sermão retumbante, e eles saíram dizendo, nossa que pregador incrível. E depois um outro pregador e outro, e eles saíram todos os dias dizendo, nossa que pregador incrível. Até que no fim da conferência, Spurgeon pregou, e eles saíram dizendo, nossa que Jesus incrível. Quando nós estamos diante de um sermão como esse, depois de uma oração como essa, nossa reação não pode ser diferente. Toda glória pertence unicamente a Cristo Jesus. Pregadores são apenas mensageiros. Se nós somos tocados pela pregação chocante do Paul Washer, nosso coração precisa estar constrangido com Jesus Cristo, não com o Paul Washer. É terrível que o Paul Washer tenha se tornado uma celebridade no Brasil, ao ponto de muitas pessoas passarem muito da linha do bom senso, em tentar contato, e tirar foto, e estar com ele, e pedir autógrafo, e correr em busca do Paul Washer. Claro, eu entendo o sentimento. Eu tive o meu momento. Eu pude olhar pra ele com o meu inglês macarrônico e dizer, God used you to save me from wrath. Deus usou você pra me livrar da ira. E a única resposta que o Paul Washer me deu, foi repetir duas vezes. Praise the Lord. Praise the Lord. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso precisa sair da gente. Isso precisa mover a gente. A glória de Deus, a glorificação do nome do Filho, tem que ser a única motivação de um homem que sobe no púlpito pra pregar o Evangelho. E a única impressão que fica em nós, depois que esse Evangelho é pregado. Oh God, move among us. Please. Because we have no other hope. We have no other hope. These children have no other hope except that you will. Amen. E então ele encerra com a linguagem quase que desesperada, clamando pela atuação de Deus. A pergunta número 1 do Catecismo Nova Cidade é, qual a nossa única esperança na vida e na morte? E a resposta é, que não somos nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador, Jesus Cristo. O Washer diz que se Deus não se mover entre eles naquele momento, não há outra esperança. Ele chama o público dele de crianças, o que talvez soeio pejorativo àqueles jovens que estão ali ouvindo. Mas ele diz que essas crianças não têm outra esperança, a menos que o Senhor se mova. Talvez ele esteja usando aqui um termo que provém diretamente de Jesus, quando fala os pequeninos, as crianças na fé, como referência às pessoas que estão no início da jornada cristã, que ainda são fracos no caminho do reino. Ele pede que Deus se mova ali, que Deus venha, que Deus haja. Ele diz amém e ele vira de costas. Isso é um detalhe que passa desapercebido, mas que é um tanto intrigante. Pregadores são ensinados a nunca ficarem de costas para as pessoas. Geralmente, quando a gente anda à frente do púlpito, a gente sempre retorna andando para trás, para voltar para trás do púlpito. A gente nunca fica de costas para o público que nos assiste. É feio, é esquisito. O Washer já falou por aí em algumas entrevistas que tirava nota baixa em Humilética, mas eu acho que ele deve saber disso. Mas a quebra de um protocolo social tão estabelecido dentro do ambiente de discurso público, vindo de um pregador experimentado, mostra que o Paul Washer não estava ali para fazer pose. Não estava ali para cumprir os deveres que são tastos àquele que ensina e que prega. Ele estava ali como um homem morrendo, pregando a homens morrendo, ao ponto de derramar a própria alma com uma oração que é humilde, que reconhece o próprio pecado e a própria pequenez de Deus, que exalta a figura e a pessoa de Deus como acima de tudo e de todos, que implora e que pede diante da certeza que só Deus pode agir na nossa vida, que é recheada de escritura, de referências à própria palavra de Deus, dando o poder discursivo para aquilo que ele está orando e que parece profundamente sincera e movida pelo Espírito Santo de Deus. Porque no fim das contas, se Deus não agisse naquele sermão, nada de fato ia acontecer na vida daquelas pessoas. Paul Washer sabia que ele podia pregar o melhor sermão da vida dele, mas se Deus não agisse, aquele sermão seriam palavras jogadas ao vento. Ele receberia aplausos, mas nenhuma mudança real aconteceria no coração de ninguém. Essa é realmente uma oração que ensina muito e Paul Washer prega bastante enquanto fala com Deus. Bom, mas vocês estão gostando dessa série, vocês assistiram bastante o primeiro vídeo, então compartilha esse aqui, clica aí no gostei para o YouTube saber que outras pessoas se interessam por esse conteúdo e manda nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, porque se esse vídeo for bem, eu quero muito fazer o próximo, porque o início do sermão do Paul Washer é uma das coisas mais poderosas que eu já assisti na minha vida e eu queria muito assistir o próximo vídeo, mas eu dependo de vocês assistirem esse e fazendo esse vídeo aí ter algum nível de relevância na plataforma. Então envia para os amigos, manda para os colegas e acima de tudo, aprende a orar com bons exemplos de oração. Esse é o 2D do Ditologia, a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, então clica aí em se inscrever e assina as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho